Abertura 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 1 2 2 6 4 5 6 8 3 1 Para frente Para frente Você Você Para frente Para frente Para frente Não pode bater Não pode bater Vai Não pode bater Não pode bater Coneca Coneca Isso Vai 10 3 4 5 6, 7, 8, final de combate, o resultado oficial do combate. Ao 1 minuto e 52 do primeiro tempo, o vencedor é o fone. Vez dele! O vencedor é o fone.